Há gente que ainda não sabe o que significa um policial, por maldade o critica sem conhecer a verdade. Arriscaste tua vida para proteger as nossas, esteve sempre presente nos combates contra o mal. Arriscar a própria vida e combater o crime é teu lema, porque na cidade ou na vila há sempre um grito de socorro chamando pela polícia. No outro dia de manhã, fazes reflexões e diz, não vou mais arriscar minha vida. De repente o telefone toca e sai em auxílio de um colega, deixando para trás a promessa que há pouco fizera. És a guarda social desta batalha remida, és aquele alvo humano das armas dos delinquentes. Obrigado por tudo que fizera pelo povo do nosso Rio Grande. Legenda por Sônia Ruberti